Vamos, Fúria! Vamos embora, mano. Brasil! E a Sprout vem de Slacks, House, Launchs, Staes, Speed. Uuuuh! Yuri? Era 2x5, já estamos num 2x3, mano. O último round é pistolzinho acabou, as apostas estão fechando. 14, 13, 12, 1x5, 1x4, 1x3. Espera acabar a defesa. Yuri já levou 3 no 2x5, a dupla e o rato. Ai, sobrou, hoje tem? Hoje tem? Hoje não tem. Que isso, Lau? Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. Pelo que eu tô vendo é isso, né? Você jogar o mapa que é o melhor mapa do adversário e que realmente é um mapa que você tem dificuldade, pra mim, alguma coisa a Fúria tá querendo mostrar ou treinar pra hora que chegar a hora da verdade e desce perna aí. É, eu acho que tem um rolê de, pô, já que você vai treinar um adversário, jogar, né, com um adversário mais fraco. Vem lá, pô, é a Fúria, mano. Vem posicionado, House. Quatro, quer dizer, três, X, três, né? Beleza, drop. Tem que tomar cuidado. Pô, o brasileirinho, ele não tá gritando pra Fúria, né? Aquele brasileirinho, né? Mas também não fez nenhum round, né? O brasileirinho, o dedo duro. Não, ele tá lá gritando, tá meio falso! Nós chamamos a bomba. A bomba foi plantada. Beleza! Vamos! 3x1, abre aí o primeiro pontinho no primeiro armado. Legal, velho, legal. Speed. E o House? Cai o Slacks lá da base. Um speed, duas, que isso? Que isso, cara? Um speed, você não. É, é M4 silenciada, velho. Três killzinhas. Três killzinhas, olha o prejuízo. Quatro. Ô, de M4 normal, ele tinha... Os caras sacaram o fake já. Os caras sacaram, velho, que era só o ar. Um amigo no radar ali, ó. Mas tem, 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 tamo na janela, tamo na janela, tamo. Ai, cara, é flechezinha nervosa ali, do Style. Vem a smoke. Ai, ele apareceu. Cacerato. Os terroristas ganham. Ô, 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 ô. Valência, obrigação. Porra. Ô, ô, ô. Valência, obrigação. Eu quero ganhar hoje. Eu quero ganhar hoje. Sete a um. Que pegada de ar, hein, Major? É duro. Ô, BT, é duro, garotinho. É duro. O Botafogo tá treinando há quantos anos, garotinho? Porra, cem anos, velho. Aí, ó. Bom dia, hein, boa tarde, todo mundo aí. Bom dia, tigrão. É duro, velho. Cem anos de treino, velho. Cem anos de treino. Aí, vambora. Aqui é safe. 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 Beleza. Legal, legal, safe. Porra, que legal. Legal. Aí. É hoje. Nós vamos ganhar hoje, porra. Porra. Vai explodir, é todo mundo, ó. Se enrolaram, beleza. Bora. Olha lá. Mano, o Mormoro tá morrendo todo mundo nesse C4. Eu tinha que jogar esse inferno. Não é que eu também acho que é o certo eles terem deixado o inferno, velho. Tá aí, tá aí. Obrigado. O cara fica uma foca, tá defendendo o que é treino. Não é treino. Eu tô defendendo o que é um passo, explicando o que eu acho que é a fúria. A fúria pensa. É um passo pro campeonato que realmente importa pra ela, que é a EM Colônia, velho. Né? Cara, é... Pô, pelo amor de Deus, mano. Não, não. Pô, não, mano. Não, peraí, velho. Não, não, não. Porra, mano. Pô, isso é uma sacanagem, mano. Na moral, velho. O quê? Pô, mano. Porra. Desculpa. Só o treino, campeonato que verdadeiramente importa. Pelo amor de Deus, mano. É, isso não existe, velho. Não, não. Mas é, com todo respeito. Não é nem você, viu? Tô querendo dizer. É isso que eu tô falando. Pra esse raciocínio em geral. É um raciocínio inaceitável. É inaceitável. Uma parada é você ser o FaZe que ganha. Isso. O FaZe, você ganhou o que é Major, é Pro League, não sei o quê. Pô, vamos treinar aqui no campeonato. Eu aceito o FaZe. Agora, porra, me desculpa, velho. São patamares diferentes, velho. Todo mundo que tá nesse campeonato, quer ganhar esse campeonato. E digo mais, todo mundo que tá nesse campeonato, precisa ganhar esse campeonato, velho. X1. Será que ele vai direto? Mano, eu sabia que ele ia pular aí. Esse bloco é bom, hein? É bom, eu sabia que ele ia pular aí. Eu não falei pra não zicar, velho. Perder. Então, se esse campeonato aqui fosse um rolê de tipo, caralho, se os caras perdessem campeonato, acabou o projeto, eu tenho certeza que os caras ganhavam. Não só esse, vários outros. Ah, mas você tá falando que eles não têm vontade? Não. Você tá falando que eles não querem? Não. Eu tô falando que, às vezes, o conforto de você não depender daquilo, te deixa mais longe daquilo que você quer, entendeu? Isso eu sinto um pouco, velho. Isso eu sinto um pouco. Pode mudar um jogador, pode mudar alguma coisa, pode mudar uma paradinha. Mas, velho, a partir do momento que eu acho que hoje existe um conforto e que todo jogador merece um conforto de ter um contrato mais longo, de ter uma estrutura que é mais família, de ter um cargo, tá ligado? A gente fala, velho. É fazer aí. Se der, né, fazer esse sétimo ponto, vai ser difícil, 5x3, 4x3. Se não der, é 9x6, 8x7, o padrão. Olha aí, calma. É só o safe. Eu tô louco, maestro. Só porque eu gosto de usar você como o meu... Não, você não tá louco, não. Mas essa discussão, ela é boa por causa disso. Porque, tipo, o único ruim a gente usar pra muito no mesmo caminho, velho. Entendendo, hein, cara? Entender. Vai o questionamento mesmo, velho. Se é o certo ou não. Ai, essa killzinha aí. Beleza, beleza. Beleza, ó. Já escutou. Clica na bomba. Deixa o cara em choque. Aí, ó. Toma. Nice. Tamo no jogo. Cara, ó. Cobrado. Vai estar numa posição de cobrança. Se você não quiser ter essa cobrança, você não seja o melhor time do Brasil, correto? Tem três Smokes ainda, mas vamos lá. Bora esse round aí. Tem aí o safe de fama com bomba. Yuri tá chegando. Beleza, safe. Nossa, 10 de HP. Ah, ele ainda tentou. Beleza, e na última bala? Eita. Não. Cacerato. Nossa. Ele voltou. Ele só tinha de comer. Ele só tinha de ir no banheiro, eu acho. Com 13 balas. Ai. 10 a 7. Ai, vocês podem escolher o game líder. Toma. 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 Aí o Ingame Leader cada um escolhe, velho. Com a peça certa, esse time ganha o Major. Beleza, safe. Beleza. Beleza. Um x1, um x1. Pô, e a W, hein? 10 segundos. Mas é a W. Ué? Beleza. Ele não vai conseguir. Beleza. Beleza. E aí, cara, seu cacadinho, hein? Que isso. Ai, Cacerato surpreende, vai. Beleza, Cacerato. Prendeu, cara. Que beleza de HS de UMP, velho. Não existe um mundo, olha lá, ó. Pela construção é só... Aí, ó. É um milagre. Aí é só um milagre. É, aí era milagre. E pode acontecer com Yuri. Mano, tá rolando um troca-troca do apocão nervoso aqui, né? É, que tá sendo ruim pra nós se a gente não ganhasse um x2. Amanhã... É que nem você virar e falar assim, pô, o cara vai bater o pênalti. Ele bateu mal pra caramba, mas fez o gol. Porra, mas se o Brasil tem um cara que bate bem pra caramba e perde o gol. É melhor bater mal e ganhar e fazer o gol. Eu só quero o gol. Se ganhar aqui, eu tô feliz, velho. É isso, velho. É duro. Eu só quero a vitória e nós vai chegar, velho. Nós vai chegar, velho. Vai ter polêmica, vai ter discussão, vai ter choro. Mas nós vamos ganhar. Esse aqui é 13x9. Vambora, velho. Vambora, vambora. 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 Caramba. Sinceramente, eu não acho nem que o Sprout é um time tier 1 e meio. É. Eu acho que o Furo é um time tier 2. Eu acho que o Sprout é um time tier 2. É. Tô louco, mas... O Sprout é o guardião. O Sprout é o time do Flon da Europa. Deixa eu ver esse nome. Beleza, Yuri. Ai. Ai, cara. A gente vai... Fim de jogo. Guardou. Guardou. Já tá guardando. Mano, aqui. Pior que você me fez uma pergunta que vai voltar com a mesma discussão. Eu vou te responder. O Sprout, pra mim, na consistência, é um time... Você caminhar do Sprout não te coloca no tier 1, mas te... Perder do Sprout coloca no tier 2, entende? Lembra a Mythic? Isso, mano. Beleza, Drops. Beleza de kill do Drops, cara. Beleza. Ai, se apaga, beleza. 3x1. É, House contra Cacerato Art Drop. Não pode, né, velho? Não pode perder a arma aí. Porque os caras têm. Eles têm aí a economia feita. Cada arma que o House tirar, ele sabe que vai ser um prejuízo aí pra economia brasileira. Beleza. 14 a 10. Essa é a Valencia que nada de braçada nesse campeonato. Exato. Primeiro mapa a gente já tá falando que a gente não vai embora. Esse é o momento. Olha... Tá duro. É o momento duro, Tigrão. É o momento duro. E aqui acabou, velho. É o momento duro. Calma, Yuri. Cara, esse Launch, ele 3D aí, hein? 3D. Ó. Não, Speed. Ah, o Speed tá olhando... Ele ouviu alguma coisa que eu não ouvi? Ah, mano. Passa meio que uma sugestão implícita que a gente precisaria dessas carro pra ganhar desse time horroroso, tá ligado? Não passa um negócio meio assim, velho? Gente, vão indo pra 92%, apocão. De cada... De cada 10 mapas... De cada 10 infernos que esse time joga, eles ganham mais que 9. de cada 10 área de 1 no meio. Não passa um... De cada 10 mapas. Não passa mesmo, mano. Que 2, né? Que 2, né? Que 2, né? Mano, esse é o meu eu ideal, o meu eu real botou 150 furas. Nossa, velho. A questão aqui... Valeu, velho. Não é nada disso, essa questão é muito a mais. É triste, mano, mas é o que é. Valeu, valeu. Ai, velho. Amanhã, seis da matina. Valendo a vida no campeonato, valendo a eliminação, valendo o tudo ou nada.